E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Tô aqui na RL Motos, saindo da RL Vim mostrar a Malabi Pros meninos E... Eles curtiram a moto, viu? Curtiram a moto E... eles vão dar uma olhadinha Se tem algum tipo de ajuste nesse Amortecedor traseiro Porque... O farol tá muito alto, né? Então... O fundo dela baixa muito Por causa do amortecedor E aí? Baixa muito, né? Ó E aí por isso que o farol vai lá pra lua, né? Aí você vai pegar a ferramenta amanhã? Tá bom Aí eles vão pegar a ferramenta, beijo? Valeu Dono de posto ali Dono de posto, né? Ó o modo do dono de posto aqui, ó Dono de posto original E aí eles vão... Vamos pegar uma ferramenta pra ver se dá pra fazer um ajuste aqui nesse Amortecedor Porque não tem regulagem, né, gente? Aí eles vão ver aqui A tensão da mola Se não... Se não tiver ajuste eu vou colocar um... Um espaçador Não dá não, galera É muito... É muito baixo Ela baixa demais Ela não é desconfortável Não tá dando fim de curso Eu sozinho, tá? Acho que com garupa dá fim de curso Eu sozinho não dá Gente, eu peso 100kg, tá? Mas ela baixa muito fundo E eu não... Não tô conseguindo fazer uma regulagem legal nesse farol Exatamente por causa desse amortecedor aqui A moto realmente baixa aí Vocês viram agora o Rafa falando Rafa da RL Dizendo que baixa aí bastante Então a gente vai... E a moto é assim mesmo, tá, gente? Tô dando a real pra vocês RL, pra quem não sabe RL Motos é o meu patrocinador Mecânica Oficina Mecânica Eu sempre trago as minhas motos Pra eles avaliarem Sempre Seja... Vocês que me acompanham há mais tempo Vocês sabem que eu trago as Royal Eu já trouxe moto elétrica Todas as motos Já trouxe minha Vestron Todas as motos que eu tenho E eles cuidam de todas as motos, tá? Todas as minhas motos A parte mecânica fica por conta da RL Motos E aí eu trouxe aqui a... A Malabi Pra eles avaliarem, né? Eles gostaram Deu uma volta O Rafa deu uma volta E ele achou bem confortável Ele achou parecida com a Broz 150 A ciclística, né? E o chassi também ele achou parecido Falou, pô, o chassi é parecido com a... A Broz 150 E... Na hora ele falou Cara, baixa muito fundo Ele mesmo falou E eu falei exatamente isso Eu queria que eles vissem Só que hoje não dá pra eu parar Aqui Eu vim instalar o Suporte de baú GIV Pra já usar o baú Que é... Essa moto aqui é a moto minha de trabalho, né? Que eu faço A visita aos meus clientes Faço as gravações Então eu tô usando muito A SHI no dia a dia Pra trabalhar mesmo Que essa é a proposta da moto Pra mim, principalmente Economia E aí eu vou pedir pra eles Um ajuste de carburação Na realidade Não tô sentindo Eles até perguntaram Você tá sentindo necessidade de... Você tá percebendo Consumo alto? Eu não fiz ainda A primeira Medida, né? Média Mas eu queria que eles observassem Já aproveitar, né? Que eles vão olhar a moto Que eu vou parar a moto Eu vou deixar aí Pra eles olharem Eles só vão dar uma olhada Na regulagem do carburador Se tiver ok Eles não vão mexer Eu vou falar pra vocês, tá? Se eles fizerem algum tipo de regulagem Obviamente que eu vou passar Tudo pra vocês Se foi Regulado Se não foi Se tá beleza Se não tá Se houve algum tipo de regulagem Na suspensão Que parece que não tem Se eu coloquei Algum tipo de espaçador E aí parece que eu vou ter Que colocar um espaçador Aqui na suspensão Na minha... Eu tive uma Trail Lá atrás Eu não vou lembrar Se era uma XR 200 Não lembro Eu tive que colocar Espaçador Foi uma Honda Trail Que eu tive Algumas Décadas quase Há mais de uma década Há muitos anos Atrás Eu tive que colocar Porque baixava demais Também E eu coloquei Um espaçador Resolveu Então aqui Eu acho que eu vou ter Que colocar um espaçador Sim pra Melhorar esse curso De suspensão Não dá não galera Tá muito Tá muito soft Eu não gosto De moto muito molenga Assim atrás Suspensão dianteira Não tem o que falar Tá? Tá beleza Freios Eu tô satisfeito E aí Com essa suspensão Traseira Muito Muito soft Muito mole E baixando muito A frente vai lá Pra lua O farol vai apontar Pra lua Então não tem regulagem No farol Não consigo regular Porque ela baixa muito Então vamos ver se Colocando o espaçador Ou regulando A tensão da mola Melhora Essa Regulagem do farol Também Bora ver Olha o freio Que legal Freio muito legal Dessa moto Freio é bom mesmo Gente Freio a disco Nas duas rodas Freio combinado Infelizmente Vou ver a possibilidade Também de Desativar o CBS Vou ver com os meninos Acho que Precisa só trocar Um parafuso Vou ver com eles Se for simples Parece que é simples Eu vou desabilitar sim Vou deixar Desabilitado O freio CBS Por uma questão De segurança mesmo E agora vocês vão ter A oportunidade De ver a SHI Em ação No engarrafamento Tomei Engarrafamento Tá vendo que é legal Você ter uma moto Dessa mais barata Exatamente Para o dia a dia Quem tem moto grande Se eu tivesse de Harley Eu estava sofrendo Galera Estava sofrendo mesmo Por mais que a gente Goste da Harley Do som E tudo mais A galera não dá Gasolina está cara Para caramba Harley esquenta Com a zorra Não dá E vocês percebem Que aqui Na Bahia É diferente De São Paulo São Paulo tem Um corredorzão Aqui Aqui na Bahia Não tem Por que? Porque essa via Aqui em específico Que é a Avenida Louisiana A conhecida Como paralela A prefeitura Ela diminuiu A distância Entre as faixas Ela diminuiu A distância Entre as faixas Prejudicando Os motociclistas Então para dar Mais quantidade De carro Na pista Eles tiraram O espaço Dos motociclistas No tal corredor Deixa eu deixar O curador passar aqui Porque eu estou abraçando E aí galera Aí vocês tem que fazer Tá Quando você Não está Se sentindo seguro No corredor E não quer Atrapalhar Você sai Deixa o brother Que tem mais experiência Aí ou mais Habilidade Para poder passar E salvar a vida dele O cara ali é bom Eu sou abração E também Eu não estou com pressa E aí a gente Não tem galera Não tem Simplesmente Não tem Corredor Tá vendo? Vocês percebem Que não tem corredor? Os carros Eles não abrem Não tem corredor nenhum Então a gente fica aqui Você vê que tem moto Para lá Na direita Tem moto aqui na esquerda Não tem espaço Para o motociclista Uma pena Por isso que vocês acham Estranho aqui o trânsito Então de Harley É uma moto mais pesada Você fica parado No engarrafamento Desse aqui Além de aumentar O consumo Você vai ficar Fritando Então essa moto aqui Ela Custando 14 mil reais Na mega motos É uma moto Extremamente econômica Leve Não é Não é cansativa Para a manobra Principalmente no trânsito É levinha É levinha mesmo Ela é bem leve Então está de boa Delícia mesmo São os SUVs Aí é que é uma delícia Não dá O retrovisor bate Esses carros menores Beleza Mas SUV é complicado É levinha mesmo E aí Um acidente pessoal Que zarda viu Que droga viu Um acidente com o motociclista Não vou filmar não Porque não tem nada a ver No mais pessoal Eu estou satisfeito com a SHI 175 Essa aqui não é o review ainda dela Estou rodando Quero rodar bastante Estou usando no dia a dia Estou satisfeito sim Mas são esses ajustes Que eu estou trazendo para vocês Eu mesmo tentei fazer a regulagem do farol Consegui baixar ele um pouco mais Eu mesmo Com chave allen Bem simples E eu quero agradecer ao meu amigo Bill Biomotoca Foi ele que Falou comigo também Disse não Chico é simples Ele me orientou né Ele fez na dele também Eu fiz a regulagem Mas eu acho que podia baixar mais Só que eu percebi também Que Como a suspensão baixa muito Com o meu peso Então pode ser isso Isso também pode estar afetando Com certeza né Pode não Com certeza Então eu decidi ir lá na RL Instalar o suporte E também ver com os meninos Se eles conseguem Olhar algum tipo de regulagem Ou tensão da mola E Se possível Até no caso Em último caso Colocar o espaçador Beleza Beijo para vocês Continuo fazendo os vídeos Aqui com o SH-175 Ainda não tenho média Eu sei que vocês estão Curiosos né Para saber essa primeira média Mas por enquanto Ainda não tenho média Tá bom Mas eu continuo acompanhando Aqui no canal Os meus testes Com o SH-175 Da Shine No Ray do Brasil Se inscreve aqui no canal Deixa o joinha Por favor gente Deixa o joinha Para me ajudar aqui no canal Ajudem muito Verifique sua inscrição É importante Tudo isso Parece Que a gente fica nessa ladainha Mas a importância De vocês darem o joinha É enorme E me segue lá no Instagram Tá Arroba Chico Sepulveda No Instagram Tem promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Arroba Chico Sepulveda Lá no Instagram Beijo Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você